É um pássaro? É um avião? Não! É o Tiricão volume 4, seu avestado! Dá-lhe, Tiricão! Eu gosto de mulher como ela Eu não consigo viver sem ela Eu gosto de mulher como ela Eu gosto de mulher como ela Eu não consigo viver sem ela Ela é baiana, é sim senhor Ela é valente, é sim senhor É trabalhadora, é sim senhor É conversadeira, é não senhor Ela é baiana, é sim senhor Ela é valente, é sim senhor É trabalhadora, é sim senhor É conversadeira, é não senhor Eu gosto de mulher como ela, eu não consigo viver sem ela Eu gosto de mulher como ela, pois eu consigo amar ela Eu gosto de mulher como ela, eu não consigo viver sem ela Eu gosto de mulher como ela, eu não consigo viver sem ela Ela é baiana, é sim senhor, ela é valente, é sim senhor É trabalhadora, é sim senhor, é conversadeira, é não senhor Ela é baiana, é sim senhor, ela é valente, é sim senhor É trabalhadora, é sim senhor, é conversadeira, é não senhor Eu gosto de mulher como ela, eu não consigo viver sem ela Eu gosto de mulher como ela, eu gosto de mulher como ela Eu gosto de mulher como ela, pois eu consigo amar ela Deixem de ser maldosos, eu gosto de mulher igual a ela E não o que vocês estão pensando Eu gosto de mulher como ela, pois eu não consigo viver sem ela Legenda por Sônia Ruberti